Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os R$600, os R$1.200, auxílio emergencial. O banco pode bloquear o dinheiro se cair em uma conta que eu estou devendo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bem, o auxílio emergencial que foi disponibilizado dia 9 de abril para um grupo de pessoas, são mais de 1 milhão de pessoas que já receberam esse benefício, de R$600 a R$1.200. No entanto, muitas dúvidas chegando no canal. Leandro, eu estou com cheque especial negativo em R$1.000. Se cair meus R$600, o banco vai cobrir os R$600 e eu vou ficar só com R$400 do cheque especial. Pode acontecer isso? Leandro, eu tenho um empréstimo no banco e ele está lá parado para descontar. Se cair qualquer dinheiro, o banco vai pegar meu dinheirinho, né? O banco pode descontar do auxílio emergencial R$600, se cair na conta, o banco vai pegar? Leandro, eu tenho um crédito consignado e está esperando cair o dinheiro na conta para pegar. Pode acontecer isso? Leandro, eu tenho uma dívida com o banco atrasado há mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses e está lá. Quando cai o dinheiro, o banco pega. Se cair os R$1.600 ou meus R$1.200, o banco vai pegar? Não. O banco não pode, em hipótese alguma, tá? Para qual instituição você mandar. Independente para onde você mandar seu dinheiro, tá? Banco Brasil, Bradesco, Tadera, Caixa Econômica. Não interessa. Se o dinheiro é o emergencial, tem uma ordem do ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, tá? Segundo ele, esses débitos, o banco não pode descontar deste benefício o auxílio emergencial. Se o dinheiro de vocês caírem em um desses bancos, seja qual foi a instituição financeira, e o banco descontar o valor, você vai até o gerente, fala para o gerente que esse benefício é o auxílio emergencial e que eles não podem descontar da dívida. Se o gerente temar e falar que pode, você pega a nota, mostra para ele. Se mesmo assim ele não aceitar, você chama o advogado, mostra para ele que eles resolvem rapidamente esse problema. No entanto, se o banco fizer isso, ele está indo contra a lei. O banco está indo contra os princípios de uma ordem, de uma autoridade, que é o ministro da cidadania. Que é o Lorenzoni. Então, os bancos já sabem que eles não podem, tá? Isso já foi legalizado com o banco, já foi combinado com os bancos, já está notificado os bancos, portanto, vocês podem mandar o dinheiro de vocês para qualquer conta, mesmo estando devendo para o banco, porque esse benefício é emergencial. É para tirar vocês da situação de sufoco. Por isso que ele nasceu esse benefício por três meses aí, tá certo? Vamos à nota dada pelo ministro da cidadania, Lorenzoni. O auxílio emergencial de R$ 600,00, que pode chegar a R$ 1.200,00, por família, não poderá ser usado pelos bancos para descontar dívidas dos beneficiários. O dinheiro começa a ser depositado para quem tem conta na Caixa e Banco do Brasil. A partir desta quinta-feira, segundo o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, se existirem débitos anteriores na conta, o dinheiro fica protegido. O auxílio emergencial é para a sustentação das pessoas. O sistema brasileiro, por meio da Febraban, fez esse acordo, tá? Então existe o acordo entre a Febraban, que controla aí os bancos, junto ao governo, tá? Então está tudo protegido para vocês, tá? O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que quem tiver conta em outros bancos receberá o dinheiro sem ter que pagar pela transferência. Outra coisa legal. Dinheiro é líquido, é livre, é R$ 600,00, R$ 1.200,00, ok? A lei que define regras gerais da poupança social, tá? A lei que criou o auxílio emergencial traz algumas regras gerais sobre a poupança digital social, onde serão depositadas as parcelas. Dispensa a apresentação de documento para abertura da poupança. Proíbe a cobrança de tarifa de manutenção dessa conta. Permite pelo menos uma transferência eletrônica gratuita por mês para outro banco. Proíbe a emissão de cartão físico, cheque ou ordem de pagamento para movimentação da poupança, tá? A Caixa disponibilizou um aplicativo para vocês baixarem, cadastrarem e receberem o dinheiro, tá? Também você pode tirar dúvidas pelo telefone 111. 1-1-1. Três vezes o número 1. 111, tá? Também vocês, pelo telefone, podem consultar. Não precisa ter linha com crédito, tá bom? Então você pode ligar de qualquer aparelho que não será cobrado, não será tarifado o telefone. É 111, tá ok? Quem já tem o cadastro único, né? Que é o CAD único, cadastrado até março de 2020, você não precisa cadastrar no aplicativo da Caixa. Porque se você se cadastrar, vai dar erro, tá? Então não se cadastra. Ele já sabe que você está na base lá. Ou recebe bolsa família e também não precisa cadastrar, tá certo? Agora, quem não tem, precisa se cadastrar, tá ok? Então tá aí pra vocês a referência sobre pode ou não pode bloquear a conta, o dinheiro que caiu, o auxílio emergencial na minha conta corrente. Não pode, essa é a nota. Vou deixar aqui a matéria pra vocês embaixo do vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai pra todos meus amigos aí nordestinos em peso ligado no canal. Vocês aí dando força pro canal crescer, muito obrigado. Dando aquela energia. O Leandrão aí também, que tá no nosso grupo Black Card Luxo, mora aí no Nordeste, dando aquela força pro canal. O pessoal da Bahia, ligados aqui no canal com força também, hein? O pessoal aí do Rio de Janeiro, ligadão aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus